Música Nessa semana nós lemos a paraxá Kitavô. Moshe, ele continua lembrando para o povo judeu como que vai ser a entrada, os cuidados que a gente tem que ter, o contato vai ter com os outros povos. E Moshe, ele começa a relembrar o caminho da Brajá e o caminho da Clalá. O caminho das Brajot, das bênçãos, se a gente seguir Deus, se a gente fizer o que é correto e Deus nos livre o caminho da Clalá, o caminho da maldição, se a gente não andar nos caminhos corretos, se a gente não escutar Deus, se a gente começar a se assimilar e perder a nossa identidade judaica, Deus, ele avisou que vão vir as Clalot, vão vir as maldições. Se a gente olhar com cuidado, cada uma das maldições é um pouco assustador e tem uma delas que chama atenção. Está escrito aqui na paraxá que vai vir uma maldição, vão vir doenças que não vão ter cura. Isso é uma das profecias que vão acontecer caso a gente não ande nos caminhos corretos. Quando a gente lê isso na Torá, isso é completamente contraditório com um dos conceitos centrais do judaísmo, que é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Como que eu posso compatibilizar uma escrita aqui da Torá que vai ter Clalot, vai ter maldições, e entre elas uma doença que não vai ter cura, com um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Onde está o nosso erro? A forma como a gente olha para as nossas doenças, para sofrimentos em geral. A gente olha, por exemplo, que doenças, elas vêm de causas naturais. As doenças, elas acontecem à pessoa, ela pegou um vírus, adoeceu, ficou mal de saúde, Deus nos livre, até mesmo faleceu, está acontecendo agora no coronavírus, então está toda a discussão, veio da China, não veio da China, e tem a variante delta e não delta. A gente está o tempo inteiro discutindo as causas naturais. Então, começa a falar daquele remédio milagroso e aquele médico que, uau, consegue curar todo mundo, a gente acaba fixando como se tudo fosse parte do mundo material e não tem espiritualidade nenhuma por trás. Mas olha que história incrível que o Talmud traz para a gente. O Talmud fala de uma cidade onde vivia um grande rabino, Rabi Hanina Bendosa, e nessa cidade estavam tendo muitos casos de pessoas que estavam morrendo, picados por uma cobra, na entrada da cidade, tem uma cobra escondida, quando as pessoas iam entrar, essa cobra dava o bote, e era uma cobra com veneno mortal, muitas pessoas estavam sendo atingidas. Então, começou na cidade, aquele zum, zum, zum daquela cobra que está matando muitas pessoas, o Rabi Hanina Bendosa, ele foi até o lugar onde a cobra estava, quando a cobra atacou e picou ele, a cobra caiu morta. E ele pegou essa cobra nas mãos, ele deu a volta na cidade inteira, carregando aquela cobra, anunciando, o que mata não é a cobra, o que mata são as transgressões. Olha que incrível o conceito que o Talmud está ensinando. Toda vez que a gente pede cura para alguém, a gente fala, refuata nefesh, refuata guf, que seja uma cura da alma e a cura do corpo, a verdade que a natureza do ser humano deveria ser, a gente está sempre saudável, a gente está sempre bem, e os problemas começam a vir, quando tem transgressões, quando tem erros, conforme está escrito na nossa paraxá, se vocês não andarem no caminho correto, vão começar a vir dificuldades. Toda vez que a gente está andando no caminho correto, Deus prometeu que vão tebrahot. Então a gente tem que saber que por trás de todas as dificuldades tem alguma coisa espiritual, algum conserto, alguma coisa. Olha que interessante, a palavra transgressão em hebraico é averot, vírus averot. Olha só a semelhança das palavras. O vírus normalmente vai ser por causa de algum fundo espiritual. Enquanto a gente não consertar o espiritual, não adianta a gente ficar procurando médicos e remédios milagrosos, a cura está na fila, a gente fazer reza para Deus, a cura vai estar justamente na chuva, no arrependimento, quando eu vou consertar o que tem de errado. Infelizmente, a gente acaba só focando no mundo material, e a gente esquece a espiritualidade que está por trás de tudo isso. Deus, por bondade, Ele quer que a gente desperta. Quando acontece alguma coisa, Ele quer justamente que a gente conserte o nosso erro. Então parte da bondade de Deus é, Ele vai mandar uma doença que não tem cura. O que quer dizer que não tem cura? Não tem cura pela medicina, mas ela tem cura espiritual. Olha que história incrível que aconteceu há alguns anos aqui na cidade. Um grupo de mulheres estudava com o Rabino, e teve um dia que elas estão, vieram mulheres da cidade inteira, estão sentadas aqui para esperar o Rabino, e o Rabino, ele entra, mas ele estava muito resfriado, ele pede desculpas, fala, olha senhoras, eu não tenho condições de dar essa aula, me desculpem, eu sei que vocês vêm de longe, mas tudo bem, eu não tenho condições nenhuma. Então uma das senhoras levantou e falou, vamos fazer uma coisa, já que a gente já veio, já estamos aqui todas, vamos fazer teilim, vamos fazer salmos, tem uma criança que está muito doente, está no hospital, já foi desenganada pelos médicos, vamos rezar para essa criança. E assim, eles rezaram, aquelas mulheres todas que tinham vindo para a aula, fizeram uma hora de teilim, de salmos, por essa criança, e depois de um tempo, essa criança estava em casa, saia e salva, estava bem, um parente dessa criança fala, que está escrito no prontuário médico, essa criança teve uma cura milagrosa. Quando está escrito isso no prontuário? Justamente na hora da tefilá, na hora que as mulheres estavam lá, fazendo teilim, fazendo salmos, começou a cura milagrosa dessa criança. Então, a gente fala em Roshaná, três coisas podem mudar um mau decreto, tchuvá, tefilá e tzedakah. A gente se arrepender dos nossos maus atos, a gente parar para pensar o que eu posso ter feito de errado, a nossa tefilá, despertar a misericórdia de Deus através da reza, e tzedakah, ajudar os necessitados, ajudar os pobres, ainda mais numa situação que a gente está, tanta gente que perdeu tudo, o quanto é importante a gente se preocupar com cada pessoa, ajudar, mas o principal aqui, a gente está falando da tchuvá. Quando vem uma dificuldade, é um amor que Deus sente pela gente, Ele quer que a gente desperte. Como que eu vou descobrir o que eu preciso consertar? Normalmente, as coisas vêm midá, medida por medida. Por exemplo, a pessoa tomou um café muito quente e queimou a boca, olha, presta atenção, pode ser que você está falando muito lachonará, está falando mal dos outros, ou está falando muita mentira, a pessoa acabou de ser assaltada, roubaram ela. Pensa se você está sendo completamente honesto nos negócios, se você também não está, às vezes até sem intenção, mas enganando alguém, prejudicando um concorrente. tudo o que acontece é uma mensagem de Deus, Ele está se comunicando, Ele se importa com os nossos atos, Ele quer ver a nossa mudança, isso é a bondade. Se a gente souber escutar os sinais, escuta o que Deus está falando, a gente vai conseguir, até mesmo nas doenças, enxergar a bondade de Deus. Olha que incrível, se a gente perguntar para alguém, dor de dente é bom ou ruim? A pessoa falou, não, Rabino, por favor, dor de dente é horrível, talvez é bom para o dentista, mas para a gente é horrível. A gente não pode falar que a dor de dente é ruim, é incômoda, ela machuca, dói, está me incomodando o dia inteiro, mas é um sinal, alguma coisa no dente, ele não está bem. Se não tivesse a dor de dente, o dente vai continuar piorando, piorando, até que a gente vai perder todos os dentes da boca. A dor é um sinal, tem alguma coisa que não está indo bem. Se a gente olhar o mundo dessa maneira, vamos enxergar, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos, oportunidades da gente mudar, da gente melhorar, da gente crescer, então a gente vai ver que mesmo os maiores sofrimentos eram, no fundo, uma grande bondade de Deus. Shabbat shalom. Obrigado. 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 Obrigado.